Verônica Verônica É a mais linda dos amores Verônica Sonhos, encantos, desamores O teu olhar É o desabrochar de muitas flores Um encanto de menina Em uma mulher Verônica É a mais linda dos amores Verônica Sonhos, encantos, desamores O teu olhar É o desabrochar de muitas flores Um encanto de menina Em uma mulher Todos os encantos De menina Trazendo grandes sonhos E ilusões Um jeito doce Verônica Verônica É a mais linda dos amores Verônica Sonhos, encantos, desamores Verônica 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 Sonhos, encantos, desamores Verônica 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 Verônica, é a mais linda dos amores, Verônica, sonha os encantos de sabores, o teu olhar é o desabruxar de muitas flores, o encanto de menina em uma mulher. Verônica, é a mais linda dos amores, Verônica, sonha os encantos de sabores, o teu olhar é o desabruxar de muitas flores, o encanto de menina em uma mulher. Verônica, é a mais linda dos amores. Verônica, é a mais linda dos amores, os nomes aqui citados são fictícios, André Kari, fazendo todas as vozes masculina e Tânia Alves, fazendo todas as vozes femininas. Olá gente, André Kari, Tânia Alves. Nós estamos aqui, primeiramente para agradecer o pastor Joilson de Assis, esse escritor magnífico, que fez essa obra extraordinária, Verônica, Riacho das Quengas, uma obra maravilhosa mesmo. Essa obra, ela conta uma história muito emocionante, da história das Quengas de 1925, uma história verídica, uma história extraordinária, muito emocionante. A gente ri bastante, chora bastante, é um misto de emoções. Então, eu fiz, André Kari, fiz toda a parte, todos os homens ali, eu fiz a voz de todos ali e a Tânia fez a voz de todas as mulheres. Foi, foi bacana fazer para você? Foi bacana fazer, foi muito gratificante participar, reviver a história, né? Nós vivemos a história. Realmente, o pastor Joilson, o senhor está de parabéns, viu? A gente está aqui para convidar todo o público para assistir, vale a pena, é maravilhoso, você não vai se arrepender, na verdade vai se emocionar bastante, né? Muito. Riacho das Quengas, com uma obra, mais uma das muitas obras do pastor Joilson de Assis. Assistam, vocês vão amar. Com certeza, vale a pena. Uma obra do escritor de Campina Grande, Joilson de Assis da Silva. Riacho das Quengas. Uma obra verídica, ocorrida em 1925. Uma época poética e mágica, porém cheia de conflitos. Conheça a história de Verônica.